As donas de casa que se dedicam ao trabalho doméstico sem renda própria podem ter acesso aos benefícios da Previdência Social com o pagamento de uma contribuição equivalente a 5% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 27,25. Hoje no programa Bom Dia, ministro Garibaldi Alves afirmou que a contribuição reduzida das donas de casa de baixa renda não representa prejuízos aos cofres da Previdência. Eu posso tranquilizar a todos que essas medidas como outras que foram aprovadas pelo Legislativo ou que ainda serão no sentido de promover uma maior inclusão social, não causam esse impacto. Nós estamos mostrando mês a mês e fizemos isso agora com relação ao mês de setembro que a Previdência Urbana, ela vem sendo superavitária. Então ela tem condições de absorver o impacto dessa ampliação, dessa cobertura social. Para se inscrever na Previdência Social basta ligar para o Previfone. Você pode também procurar uma agência do INSS ou acessar a página do Ministério da Previdência na internet.